Eu sou o seu João É empiradinha, 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 empiradinha É empiradinha, empiradinha, empiradinha Mostra pra ele, vai peripado DJ Bateia Alô, central, arrochadeira e tops, arrochadeira Já entrei aí nessa galera, viu? Alô, boizinho, rei da bregadeira, meu parceiro Eu sou o pé de pato, você minha Mariazinha Faz o quadradinho com pete E faz o quadradinho com pete Empiradinha, empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha, empiradinha Você aí, produção ela Isso, isso, levanta o braço pra produção lhe ver Levanta aqui no palco, sobe aqui Isso, força Vem, agora venha, 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 rápido Agora empira o pulmão, vai Empira, empira o pulmão, empira Empiradinha, empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha, empiradinha Alô, meu parceiro, boizinho, rei da bregadeira Tá estourado, viu? Tá estourado É Pé de pato